O Fidel Lulinha, a desgraça tomava conta de duas antas no zoológico, ganhava 1.300 contas pra tomar conta de duas antas, hoje é o mundo mais rico do Brasil. A CIDADE NO BRASIL O comportamento dele não é o comportamento de um candidato, de alguém que tem responsabilidade, é o comportamento de um filho de papai, filho de papai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL